Música Estamos com ele, a nossa estrela da noite, o nosso grande aniversariante, que tá fazendo de tudo pra esconder a idade. Conta pra gente, quantos aninhos? 32. 32 aninhos, ariano determinado, é isso mesmo? Favoroso ariano? Ariano, ariano. Ariano, olha, a gente tá aqui com muito prazer, com muita honra, pra te parabenizar, pra prestigiar, pra te desejar toda a felicidade do mundo nesses 32 aninhos. Agora conta pra gente, quantos anos aqui na Tonio ajudando, fazendo parte da produção, trazendo grandes artistas e fazendo um grande show? Sete anos, mais ou menos, sete anos. Sete anos, tem muita experiência, já passou muita gente boa por aqui, muita gente tem um carinho imenso por você e conta pra gente, expectativa pra esse novo ciclo? O que você quer de melhor? Fala pra gente, o que você espera desse ano? Acho que saúde, saúde. Tendo saúde, o resto a gente vai atrás, a gente corre, a gente trabalha. E é isso. E é isso, gente. Falamos com aniversariante da noite. E, ó, aguardem. Deixem suas redes sociais pra gente. A minha é arroba Will Pinheiro e a da Tonio é arroba balada underline tunel, com dois N's. Isso, então vamos seguir a balada tunel, gente, porque tem muita coisa boa que a gente vai trazer pra vocês. Acompanhem, porque aqui é uma casa de show, de espetáculo e de muito amor e de muito carinho. Obrigada, baby. Me trazendo. Mua! Transcrição e Legendas Pedro Negri